Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E na aula de hoje você vai descobrir como encontrar o seu estilo de desenho favorito. Esta é a oitava aula do nosso mini curso de desenho online, que está disponível aqui no canal. Se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, eu vou recapitular rapidinho as aulas que já tiveram por aqui. Na aula 1, eu passei exercícios e técnicas básicas para você aprender a desenhar do zero. Com essa aula, você consegue fazer um desenho completo, mesmo não sabendo nada sobre desenho. Na aula 2, você aprende sobre outros fundamentos do desenho, que são essenciais para quem quer saber desenhar. Além disso, eu passo exercícios que te ajudam a dar um passo a mais no aprendizado dos desenhos. Na aula 3, eu passei tudo sobre figura humana para você aprender e praticar sem medo. E você vai conseguir aplicar tudo de uma maneira mais fácil, porque eu passei uma explicação simples e prática. E eu tenho certeza que você vai entender tudo com muito mais facilidade. Na aula 4, você vai aprender tudo sobre como desenhar animais. Cachorro, gato, cavalo, elefante, peixe, borboleta. Lá tem uma explicação fácil e completa para você desenhar qualquer animal que você quiser. Na aula 5, você também vai aprender tudo sobre flores e plantas. Afinal, os elementos orgânicos são importantíssimos para trazer vida e dar um clima para o nosso desenho. Na aula 6, você vai aprender tudo sobre como desenhar cenários. Você vai aprender técnicas muito boas para fazer cenários usando formas básicas. Expliquei também duas perspectivas super legais para você aplicar nos seus desenhos. E expliquei também uma noção de fotografia para você aplicar nos seus desenhos. E que vai te ajudar a dar um efeito muito mais legal e mais incrível nos seus desenhos. E na aula 7, eu dei uma explicação aprofundada sobre cada material de desenho, para você não ficar perdido sem saber o jeito certo de se utilizar cada um deles. E nessa última aula, a nossa aula 8, você vai aprender a encontrar o seu estilo de desenho favorito sem copiar. Ou seja, aquele desenho que a gente só faz copiando. Então, se você assistiu todas as aulas e quer aprender a encontrar o seu estilo de desenho favorito, essa aula é para você. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, a já deixar o seu like se você gostou de todas essas aulas do nosso curso, e comenta aqui para mim o que você achou das aulas. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também, tá? E também quero te convidar a me seguir lá no meu Instagram, arroba a Ju que Desenhou. Lá também eu posto muitas dicas sobre desenho, então vale a pena você me seguir por lá também. Então, vamos ao conteúdo do vídeo. Bom, pessoal, quando a gente está aprendendo a desenhar do zero, tem pessoas que já sabem qual é o seu estilo de desenho favorito. Mas tem outras pessoas que ainda não sabem qual é o seu estilo de desenho favorito. E foi pensando nessas pessoas que eu resolvi fazer esse vídeo com um passo a passo bem simples para você que quer descobrir o seu estilo de desenho favorito, mas não sabe o que fazer para encontrar esse estilo, para descobrir o que você mais gosta de desenhar. Também é para aquelas pessoas que sentem dificuldade em aplicar as técnicas de desenho, em executar os exercícios, as técnicas, por não saber o seu estilo de desenho favorito. Essa aula é perfeita para você. Um ponto importante que eu quero colocar aqui para vocês é que descobrir o seu estilo de desenho favorito não é uma regra, principalmente para quem está aprendendo a desenhar do zero agora. Mas é uma coisa inevitável. Uma hora ou outra você vai descobrir o seu estilo favorito de desenho, ou até mais um estilo de desenho favorito, tá? Não é uma regra, mas isso é uma coisa inevitável. Então, não se preocupem. Uma hora você vai descobrir certinho qual é o seu estilo, mas se você quer descobrir agora, eu vou te dar um passo a passo bem simples para você colocar aí no seu treinamento de desenho e dessa forma conseguir descobrir o seu estilo de uma maneira mais simples e mais fácil. Então, partindo do princípio de que você está aprendendo a desenhar do zero agora, é muito importante que você utilize referências. Se você assistiu as aulas daqui do nosso mini curso de desenho online para iniciantes, você já ouviu muito eu falar sobre você utilizar as referências para você estudar as técnicas de desenho, estudar os fundamentos do desenho e também fazer um desenho completo do zero usando referências. Porém, tem uma coisa que eu não falei em nenhuma das aulas e que eu vou falar aqui nessa aula para vocês. Bom, e esse ponto que eu não falei para vocês e que eu vou falar para vocês agora é que quanto mais você usa as referências, é muito fácil de você cair em um ciclo vicioso, que é fazer desenhos todos iguais. Eu não sei se você já chegou nesse estágio, mas conforme a gente vai aprendendo a desenhar e vai utilizando as referências e vai aplicando as técnicas e vai praticando o desenho, chega uma hora em que você percebe que os seus desenhos estão saindo todos iguais. E isso tem muito a ver com você utilizar referências, principalmente referências de desenho. Então, se você utiliza muito referências de desenho, é muito fácil você cair nesse ciclo vicioso. Então, uma solução muito boa para você não cair nesse ciclo vicioso é usar várias formas de referências. Se você ainda não assistiu esse vídeo que tem aqui no canal, é um vídeo onde eu ensino várias formas de você utilizar as referências e eu ainda mostro o jeito certo e o jeito errado de se utilizar essas referências. Então, é um vídeo muito bom e muito completo, que vale a pena você assistir depois dessa aula e dessa forma você não perde mais tempo e não corre o risco de cair nesse ciclo vicioso. Bom, o próximo passo para você colocar no seu treinamento de desenho que vai te ajudar a encontrar o seu estilo de desenho favorito são os desenhos dinâmicos. Esses tipos de desenhos eu também não cheguei a mencionar aqui no curso porque eles são um passo a mais além de tudo o que eu passei aqui para vocês até agora. Nesses desenhos, vocês têm que buscar colocar movimento e também explorar os elementos secundários. E esses dois pontos, um complementa o outro. Por exemplo, para você colocar movimento em um desenho de figura humana, você tem que utilizar bastante a movimentação dos eixos. Para você colocar movimento em um desenho de figura humana, por exemplo, você tem que mexer principalmente nos eixos dos ombros e do quadril. Mas um outro elemento que também te ajuda a colocar ainda mais movimento nesse desenho de figura humana são os elementos das roupas, dos acessórios ou um elemento orgânico. Todos esses elementos vão te ajudar a colocar mais movimento no desenho e dessa forma você vai deixar de fazer aqueles desenhos estáticos e duros que geralmente a gente faz logo no início quando estamos aprendendo a desenhar do zero e principalmente quando estamos usando referências de desenho. Então, essa é uma forma de você diferenciar o seu desenho e também descobrir novas formas para você criar novos desenhos. Então, essa é uma forma muito boa para você descobrir o seu estilo de desenho favorito. E uma outra forma que é muito boa para você descobrir estilos novos de desenho e também saber o que você gosta mais de desenhar é praticar desenhos de esquete. E por que desenhos de esquete? Aqui na aula 7, onde eu falei tudo sobre os materiais de desenho um deles foi o sketchbook. Eu mostrei aqui um sketchbook meu com alguns desenhos e nesses sketchbooks a gente utiliza muito para fazer desenhos de rascunho desenhos de experimentação é um material perfeito para você utilizar para treinamento e não para fazer um desenho até a sua finalização. Então, esses tipos de desenho, eles são muito bons porque você não fica apegado ao resultado final. E quando você permite testar novas coisas na prática você tem mais facilidade de descobrir novos estilos de desenho ou de reforçar um estilo de desenho que você gosta. Então, essa é uma forma muito boa para você praticar e finalmente descobrir o seu estilo de desenho favorito ou descobrir mais de um estilo de desenho favorito. E o último passo, mas não menos importante é você sempre praticar os fundamentos do desenho. E eu sei que parece que é óbvio mas conforme a gente vai aprendendo a desenhar conforme a gente vai praticando os desenhos a gente fica naquela ânsia de descobrir logo o seu estilo próprio de desenho ou praticar ainda mais o seu estilo de desenho favorito e esquece os fundamentos sendo que são eles que vão fazer com que a gente evolua cada vez mais nos desenhos. Então, sempre que vocês estiverem praticando desenho sempre que você for evoluindo os desenhos retome os fundamentos principalmente luz e sombra teoria das cores as formas básicas aqueles exercícios bem básicos que a gente aprende quando está aprendendo a desenhar do zero retomem esses fundamentos que eles são fundamentais eles são fundamentais até para fazer com que a gente melhore no nosso estilo de desenho favorito. Então, esse passo a passo ele é um caminho que ele vai se repetindo então, quando você chega até aqui onde você tem que retomar os fundamentos do desenho sempre você tem algo novo para aprender do zero então, conforme você vai aprendendo coisas novas você vai pegando as referências e vai utilizando as referências de formas variadas e procurando utilizar essas referências de uma maneira correta vai colocando esses desenhos de uma forma mais dinâmica para você encontrar o seu jeito de fazer o estilo de desenho favorito acontecer ali no seu treinamento e novamente você volta a retomar os fundamentos do desenho então, é um passo a passo e é um caminho que ele tem que ser retomado sempre constantemente e quanto mais você praticar tudo isso aqui que eu coloquei para vocês vocês vão evoluir cada vez mais e rapidamente, tá pessoal? então, se você assistiu todas essas aulas daqui do nosso mini curso de desenho online e chegou até aqui no final da nossa aula 8 eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar encontrar o seu estilo de desenho favorito ou vai conseguir até encontrar mais de um estilo de desenho favorito mas se você, mesmo com esse passo a passo mesmo treinando tem muita dificuldade em encontrar um estilo de desenho favorito para você não fica triste não fica preocupado com isso vai praticando vai colocando esse passo a passo aqui com constância com disciplina com foco que eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar os seus objetivos e como eu disse uma hora ou outra você vai descobrir você vai encontrar o seu estilo de desenho favorito tá bom? bom, então é isso hoje a aula foi um pouco mais curtinha comparado às outras aulas mas é uma aula mais focada mesmo para te ajudar encontrar o seu estilo de desenho favorito é um passo a passo que te mostra o caminho correto para você colocar no seu treinamento de desenho e seguir evoluindo cada vez mais bom, espero que vocês continuem colocando tudo em prática tudo que você aprendeu aqui nesse mini curso de desenho online qualquer dúvida deixa nos comentários que eu respondo vocês e com as sugestões de vocês com a ajuda de vocês eu vou conseguir ainda melhorar os conteúdos aqui do canal para ajudar vocês cada vez mais bom, então é isso obrigada por assistir até aqui mais uma vez quero te convidar a se inscrever no meu canal deixa o seu like se você gostou dessa última aula e me segue também lá no meu Instagram arroba a Ju que desenhou bom, então é isso te vejo no próximo vídeo tchau 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 Tchau